Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Eu espero que sim, bom, vamos lá, joguinho novo aqui no canal, Europa Universales 4, beleza? Pra quem está acompanhando ou estava acompanhando a série do Crusader Kings 2, eu ficaria de trazer a continuação da série do Crusader Kings 2, transferir o save de lá para Europa Universales. Por enquanto ainda não cheguei no ponto certo da gente fazer a conversão, então meio que pra dar um apetite, né, fazer uma entrada. É, começar a trabalhar uma espécie de aperitivo, a gente vai fazer aqui então uma série ou minissérie, né, de repente assim, com a Suécia, beleza? Então nesse caso aqui a gente teria como fazer Portugal, Castilho e Aragon, que são também excelentes pra gente fazer, que a gente focaria na colonização, certo? Agora aqui o que acontece? Talvez a colonização fique para o judaísmo, certo? Para os judeus que eu estou fazendo lá. Então, nesse caso aqui em particular, a gente vai focar mais na parte histórica da época, ok? Aqui nesse caso a gente está, entre aspas, na união de Kalmar, na Kalmar Union, e o que acontece? Aqui ele retrata mais como seria a... Pra quem tá acompanhando a série do Mountain Blade sabe que isso aqui, tecnicamente, no Mountain Blade tá considerado um país só. E na verdade não era bem assim. Sim, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca são países, entre aspas, independentes, só que existe um rei único, que é a Dinamarca, que é o da Dinamarca, beleza? Aqui ele é considerado uma nação independente e aqui na Suécia ele tem uma parceria, entre aspas, com a Dinamarca. Vocês podem ver que eles têm o mesmo rei, todos eles, certo? Então, nesse caso aqui em particular, são 1444, a gente vai começar com eles na ascensão do Império Otomano. E o que acontece? A gente vai primeiro tentar fazer a Guerra da Independência Sueca. A gente vai transformar ela numa potência militar. Vamos ter a Guerra dos Trinta Anos, que mais ou menos foi uma guerra entre os católicos e os protestantes. E também formaremos o Império Sueco, marcharemos até Moscou e lutaremos contra os otomanos. De qualquer forma, o que a gente vai fazer aqui, beleza? Eu vou jogar com a Suécia. Nesse caso, a gente está com basicamente essas três uniões aqui e eu vou explicar como é que a gente vai fazer pra sair da Suécia, beleza? Eu não jogo, o jogo tem um bom tempo, isso aqui também é um bom aquecimento pra mim até a gente começar a série do Cruzeiro e Kings aqui, certo? Então, qualquer dica que vocês tenham pra me dar, ou caso vocês realmente queiram uma série, não esquece de comentar aí que esse feedback de vocês é muito importante, beleza? Então, sem enrolar, vambora. Vamos jogar no modo normal. Homem de ferro, nesse caso, eu não vou botar não, beleza? Apenas modo normal. Beleza, então, vamos lá. Reino da Suécia entra na União de Kalimmar de boa vontade em 1397, ansioso para limitar a influência dos mercadores germânicos na liga. E a União, no entanto, se tornou muitas vezes um desapontamento para os suecos. A autoridade se tornou centralizada demais para a Dinamarca, o que era pra ser algo igualitário entre os três reinos, né? Enfim, e muitos outros conflitos com Lübeck, que basicamente é... Depois eu explico isso. Enfim, e muitas cidades se tornou algo extremamente custoso. Muitas estão cansados sobre o seu dinheiro sendo gasto nas aventuras dinamarquesas e no norte da Alemanha, né? Enfim, basicamente eu vou dar uma espécie de contextualizada aqui, ok? O nosso maior descontentamento nessa época era que basicamente nós pagávamos altas taxas e a Dinamarca, sendo entre aspas a líder, ela acabava utilizando basicamente tudo que a Noruega e a Suécia conseguia para ela nas suas aventuras contra o norte ali da Alemanha, certo? Não um país em específico, até mais porque a Alemanha nessa época era completamente fragmentada. E, enfim, a gente acabou cada vez mais se desgastando e formamos então a nossa... Obviamente eu expliquei lá no primeiro episódio do Mountain Blade, só para não entrar nos mesmos detalhes. A gente teve um evento que acabou executando uma grande parte dos nobres da época, cerca de 100, mais ou menos. Eles foram traídos e executados, considerados chamados de hereges e essa série de execuções, um filho acabou presenciando a morte de seu pai e ocasionou uma revolta que provocou a Guerra de Independência Sueca. Então, nesse caso aqui em particular, é o que a gente vai fazer. Olhando aqui na Dinamarca, a gente tem três rivais, a Burgundia, a Polônia e a Lituânia. Então, eu vou fazer o seguinte, na Polônia, deixa eu ver aqui as alianças. Ele não aceitaria comigo porque ele não pode chegar na Dinamarca, mas eu posso vir aqui na Polônia, na Lituânia e pedir para eles me ajudarem na Guerra de Independência. Além disso, deixa eu ver quem mais ali dá para a gente fazer. Burgundia, Burgundia fica onde mesmo? Eu sempre esqueço, velho. Burgundia é aqui? Aqui, beleza. Então, eles não poderiam também porque eles não têm a chance de entrarem ali com a Dinamarca. Mas se eu continuar seguindo aqui, por enquanto, talvez eu consiga. Deixa eu ver aqui, a Escócia aceitaria. A Inglaterra não aceitaria porque eles têm uma atitude neutra ali contra eles, tá? Mas como a Escócia ajudaria, a gente vai aceitar. E provavelmente, Novgorod deve aceitar também. Não, o Escócia também não. Ok, a Noruega obviamente vai ficar deles. Enfim, a gente vai aproveitar que ele tem uma certa quantidade de... de tropas aqui rebeldes. Ele vai ter que divergir o exército deles, né? E eu vou excluir toda a minha marinha aqui nesse caso. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Porque, primeiro, é que eu preciso de mão de obra. E, segundo, é que não vamos conseguir ganhar nenhum tipo de superioridade militar aqui. naval. Beleza? Marítima. Não vamos conseguir. Então, a gente tem que deixar isso com os escoceses e com os ingleses. Então, eu vou começar a aumentar aqui a minha gama... de relação com eles. Começar a aumentar ali a minha relação. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte também. Os fortes vão continuar ali certinho do jeito que eles estão. Então, eu vou precisar... Vamos lá. Reforma do governo. Eu tenho quase certeza que tem como a gente fazer uma autocracia aqui. Vambora, então. A gente teria como fazer autocracia ou uma nobreza feudal. E aquele alimentaria a... quanto que eu recebo dos meus vassalos. Mas, tecnicamente, eu não tenho nenhum vassalo. Então, fica assim mesmo. Ok? Fica aqui na autocracia para a gente declarar guerra. A gente vai focar muito na ofensiva daqui. E a gente tem que unificar praticamente todo mundo. A Suécia aqui, nesse caso, ela é a Suécia mais a Finlândia. A Finlândia fazia parte da Suécia na época. Pode ser que algumas coisas aqui estejam fora do nome original. Ou melhor, do nome atual. Por causa da época. Ali, Holanda continua certo. Stokholm também. Kalmar. E assim, sucessivamente. Mas, por exemplo, aqui é só considerado Svieland. Aqui está Ostra Svieland. São, enfim. Aqui é Jotland. E o outro é Gotland. Aqui está Vestra Gotland. E ali está Ostra Svieland. Ah, é aqui. Calma aí. Aqui. Ostra Gotland. Aqui é considerado uma coisa só. Ostra Gotland e Vastra Gotland. Certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar pegar Skon. Que nessa época aqui, que nessa época daqui é Dinamarca. Beleza? Skon, Leda. Perfeito. Ok? Ah, essa área daqui, nessa época, a Suécia é bem pobre. Beleza? Quase não tem mão de obra. Então, realmente é uma situação delicada para a gente. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou... O líder, por enquanto, não tem utilidade. Certo? Agora, o que acontece? Eu posso ter até 15. Então, vamos criar mais uma infantaria e mais uma cavalaria. Beleza? O seu exército excluindo a artilharia não pode ser comprometido com o posto, né? Por mais de 50% de cavalaria ou você vai sofrer insuficiência de suporte, uma penalidade insuficiência de suporte e causando danos adicionais em batalha. Nesse caso daqui, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo as minhas cavalarias com uma excelente quantidade de suporte. Beleza? Para flanquear as tropas inimigas. A gente vai seguir aqui num sistema bem ágil de máquina de guerra. Certo? Vamos ter que utilizar muito suporte da artilharia e da cavalaria. Os carolinos, por enquanto, vão demorar muito. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas ideias. Então, tem aqui Kung Rittstag. Que basicamente significa uma forma... Calma aí. A gente cooperar com o Estado. Beleza? O rei cooperar com o Estado. Conseguindo uma certa forma de balanceamento da nobreza. Então, Gustavo Zadolfus. Isso aqui foi instituído com ele. E depois a gente vai fazer o aço sueco. Agora, Lhaka Pellita. Significa... É uma palavra finlandesa, tá? Não sei nem se eu pronunciei certo. Enfim. Isso aqui diminui bastante o custo de cavalaria. Nosso. Eindel Nindsverd. Basicamente, significa... Pra gente conseguir a maior quantidade ali de mão de obra. Certo? O absolutismo sueco vai aumentar a nossa... Nosso absolutismo diário. Obviamente, anual, aliás. A gente vai pro foco do absolutismo. Depois tem a... Depois tem a... Depois tem a... Que basicamente significa... Um aumento dos nossos bens de produção. Certo? E depois... O ato de união e seguridade. Que vai aumentar a nossa... Nossa mão de obra. Perfeito, então. Vamos fazer o seguinte. Já vou adiantando aqui um tempinho. Até eu conseguir um pouquinho mais... E já vou botar isso pra lá, né? Até a gente conseguir um pouquinho mais de... 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 De influência ali com aqueles outros países. E eu vou só fazer mais uma coisinha aqui. Antes que... Eu me esqueça. A Escócia aceitou o nosso tratado de suporte de independência. A Lituânia também. E vamos lá. Antes que eu me esqueça. Eu vou vir aqui em Cracovia. E eu vou tirar o meu... Mercador dali. E eu vou botar ele aqui no Mar Báltico. A gente vai ter que dominar o Mar Báltico. Ele tá no trade. Cracovia. Perfeito. Certo. Certo? Ok. Deixa os meus diplomatas voltarem. Ok. Todos eles voltaram. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui quem mais a gente consegue... Botar no nosso... Aqui 148 é muita coisa. Então se eu começar... Ali já tô aumentando a minha relação com eles. Novo Grotto. Eles não aceitam por enquanto. Eu vou aumentar a minha relação com eles também. Vou deixar um livre. Porque de repente isso aqui é o suficiente pra eu conseguir um pouquinho mais. Né. O meu A0 se ele vai ficar aqui. Por enquanto eu tô perdendo... Dinheiro. Certo? Então o que a gente vai fazer? No presente momento eu vou tirar os meus fortes. Por enquanto. Só pra gente conseguir um pouquinho mais de dinheiro. Isso aqui deve ser o suficiente pra eu começar a ganhar dinheiro novamente. Beleza? 1.45. Vamos deixar isso aqui rodando então. Tá? Eu jogo na dificuldade... Eu jogo na velocidade mais rápida, né? É o mais... Por enquanto aqui eu gosto muito dessa velocidade. Tô acostumado. Mas eu preciso ficar sempre de olho aqui se eu não vou conseguir novos aliados. Por enquanto Litônia, Polônia e Burgundia. Tá? Nesse presente momento aqui eu não vou conseguir lá muita coisa não. Eu tô só esperando eles começarem a se preparar pra atacarem ali. Certo? Até lá. Vamos lá. Missão concluída. A gente terminou o limite da força, né? Que a gente chegou a 15. Isso aqui é bom. Porque vai aumentar a moral do meu exército em mais 5%. E vai diminuir o custo delas. E por que que eu tava fazendo isso? Porque agora sim é o momento já da gente atacar. Beleza? Eles vão sair dali. Certo? Eles devem vir pra cá. Deixa eles começarem a... A gastar suas tropas nas... Nas revoltas deles. Que é justamente isso que a gente precisa pra poder atacar. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho que sempre ele ficar de olho. Não tem outro jeito, tá? Tem que ficar de olho. Lituânia aqui já tá novo. Por enquanto não precisa. Tá. Aqueles também não aceitariam, né? Todos eles aqui são neutros. Comerânia. Ok. Por enquanto nada deles aqui de me ajudar. Tudo bem. Perfeito. Deixa assim por enquanto. Enquanto eles saírem daqui pra lá. Eles vão perder bastante tropa. Aí sim eu vou atacar eles. Até lá eu tô acumulando ali tesouro. Ok. Um foi pra um lado, outro foi pro outro. Agora vocês podem ver que eles tão começando a... Eles tão comendo os soldados que a gente. Então agora seria a hora da gente atacar. Eu vou só ver o seguinte. Quais aliados ele tem? Não. Isso é um inimigo. Ok. Inimigos que ele tem. Lituânia, Polônia. A Polônia não aceitaria, velho. Isso que é o problema. Mas tudo bem. Acho que Lituânia é o suficiente. Eu gostaria de ter o apoio da... É, ele tá em guerra. Provavelmente em guerra com a Escócia. Não. Tá em guerra com a França. Ok. Então eu gostaria muito de ter apoio dos ingleses. Porque isso aqui garantiria a superioridade naval na... Aqui no mar. Mas parece que não vai ter como. Então tudo bem. Sem problema. Vamos lá. Vamos lá atacar a... A... A Denmark. A... A Dinamarca. Então... Assim que a gente fizer isso. A gente vai ganhar um rei independente. Porque por enquanto o nosso rei é o rei da Dinamarca. E tomara que ele seja bom. Só um segundinho. Vou pegar aqui o meu exército. E vou declarar guerra contra eles. Guerra de independência. Defender a capital. Obviamente isso aqui vai acabar chamando a Escócia e a Lituânia. A Lituânia me ajudando aqui. Vai ajudar bastante. Ainda mais que eles estão aqui pertinho. E... Quem vai entrar vai ser a Noruega. Hollistern e a Lindbergh. Tudo bem. Provavelmente ele entra, né? Eu espero que não. Provavelmente ele vai. Porque ele tem mais pontos positivos do que negativos. Então... Vamos lá. Beleza, então. Nossa união com a Dinamarca foi dissolvida. E nós estamos agora com o rei. Que ele é muito bom militarmente. Mas de resto aqui... Vai ser complicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nele. Ele não tem nenhum traço. Vamos lá, então. E eu obviamente vou fazer um líder. O nosso líder tem que ser o nosso monarca. Vai de 4 a 10. Ok? Vamos lá. Ele conseguiu... 3 mais 5, 8. 10 exatamente. 3 de choque. 2 de fogo. E como eu não tenho nenhuma... Nenhum... Nenhuma artilharia. Não, o Cid é pra outra coisa. Esquece. O Cid aqui vai me fazer falta. Tá? Mas ele conseguiu uma boa quantidade de manobra. Pra falar a verdade. 5 de manobra. Tá excelente. Vamos lá utilizar ele então pra atacar eles aqui. E deixa eu recusar. Deixa eu... Ah não, não. Vou atacar aqui mesmo. Ou melhor. Eu vou atacar eles ali. A gente na marca perderia um. Enfim, eles estão em guerra ali com um contra o outro. Eles vão perder mais soldados. E a gente aproveita pra atacar. Tô vendo a Noruega ali em cima também. O importante é a gente destruir as tropas deles. Vamos lá. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Pra dar uma olhadinha aqui. Como é que vai ficar a parte... Tá, ele tá perdendo bastante moral. Os dados não tão me ajudando muito, né? Tô acabando perdendo muito o exército à toa nisso aqui. Mas consegui uma boa quantidade ali. Ok. Ele é orientado aos seus objetivos. Então a gente ganha mais 10 de... De velocidade. E ele ganhou o traço de disciplinado, né? Ele ganha mais 5 ali de disciplina. Isso aqui pra mim vai ajudar demais. E vamos lá. Eles já estão travados aqui. Vamos mandar eles pra cá. Pra defender ali. Certo? Os meus... Os meus... Como se fala? Os meus... Fortes já voltaram a serem... Cadê? 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 Aqui os fortes, eles já voltaram a ser... Em tempos de guerra, né? Eles já voltam a ser financiados. Eu tinha tirado eles, mas aqui eles já voltaram. Né? Só pra ter certeza aqui. Vamos no militar. É, viu? Ativar todos os fortes tá habilitado. Ok? Vamos lá. Vamos deixar as minhas tropas chegarem ali. Enfim. Vamos tentar expulsar a Noruega daqui. Eu vou deixar o tempo aqui mais ou menos no 2. Só pra eu dar uma olhadinha pra ver como é que tá isso aqui. Tá? O meu choque é muito melhor que o deles e o fogo é só um pouquinho melhor, né? Ok? Consegui expulsar eles e inclusive derrotar todo o exército deles, né? Vamos atacar eles ali agora. Lund. Pra começar a pegar... A região que a gente precisa. Ok? Por enquanto aqui só tô vendo o marinha dele por aqui. Certo? A gente tem uma legitimidade muito baixa, é claro. Mas vamos lá. Né? Com o tempo a gente consegue aumentar isso aqui. Eu vou sempre ficar de olho pra saber onde é que eles vão botar. Tá um ali vindo pra cá. Como eu tenho forte, só com 3 mil eles não vão conseguir fazer nada. Então tá suave. Por enquanto deixar assim. Vamos lá então. Tá, isso aqui vai demorar um pouquinho pra conseguir, tá? A Dinamarca fez ali a... A Noruega, né? Pegou um posto ali em cima. Não tem problema. Lituânia vai ajudar ali. Opa! A casa de Horde. Horde. A gente vai perder menos 3 ali de... O... Unrest. Até que tá bom. Ganhar mais 5 de força dos missionários. Vamos ganhar mais 0.1 de autonomia, né? Isso seria um problema. Mas conseguimos um novo herdeiro chamado Birreita. E... Urika. Ana. Hum... Vai Urika mesmo? Não, vou botar R aqui. Tá, isso. Ele é mediano, né? Mediano pra cima em todos os 4 ali. Perfeito. Tá, ele vai ser um bom herdeiro caso ele ganhe um bom traço. Né? Aquele de 3 mil ali não vão me preocupar mesmo, pra falar a verdade. É, eles não tem opção de conseguirem algo. Enquanto isso eu tô vendo a Lituânia. Tá, a Lituânia vai atacar ali em cima. Tem problema não? Opa, a rainha é do povo. Então, o que acontece? A gente pode perder 60 educados e perder 15 de poder administrativo. Se a gente colocar pra ela que ela tem o nosso suporte, né? Pra olhar pra população. Ou a gente pode dizer que nós temos matérias mais importantes pra trabalhar, né? E a gente ganha 5 de legitimidade. Como eu tô com uma quantidade muito baixa de legitimidade, eu preciso disso. E como a gente tá com uma estabilidade baixa, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou botar aqui estabilidade. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Aqui nos burgueses, eu posso garantir uma quantidade ali pra eles de monopólio. Eu perderia 5 de prestígio, tá? Mas mesmo assim eu posso pedir a contribuição deles. Eu vou fazer isso. Eles vão só pra 40. Ou seja, ainda não tá com uma lealdade negativa. 40 ali é mais ou menos o limite. Agora, o clero, eu posso fazer o seguinte. Calma aí. Acho que o clero não vou fazer nada, pra falar a verdade. Eu poderia pedir aqui uma doação. Fazer uma doação. Pra ganhar 15 de lealdade. Eu vou fazer isso aqui 100. E pedir suporte administrativo pra eu conseguir mais 100 ali de poder administrativo. Ok? E o último que dá pra gente fazer aqui é o seguinte. Eu poderia perder 5 de prestígio e ganhariam 15 de lealdade. Eu vou fazer isso por causa do seguinte. Eu quero mais mão de obra. Então eu vou fazer aqui. Eu poderia utilizar esse. Aí eu ganho 150 de poder militar. Que pra falar a verdade é uma excelente ideia. Ou eu poderia fazer esse daqui pra eu conseguir mais poder militar. É mais mão de obra. E eu vou precisar de mão de obra pra falar a verdade. Poder militar mais 150. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver como é que tá a minha tecnologia. Então, se eu conseguir esse último daqui até que seria muito bom pra falar a verdade. Mas acho que por enquanto eu não vou fazer isso daqui não. Eu vou fazer mais a interação aqui desse aqui pra conseguir mais mão de obra. Tá? Eu não posso ficar com mão de obra negativa. O bom dessa época é pra gente. Só que também é uma penalidade. É que não existe tanta mão de obra assim nos países escandinavos. Então, qualquer derrota aqui é fatal. Certo? Obviamente eu tô com um tesouro ali muito negativo. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte na economia. Vamos meio que fazer uma de base da... Da economia. Beleza? Eu vou ganhar mais 60. Isso aqui vai aumentar a minha corrupção. Eu não queria muito fazer isso aqui não. Por causa do... Poderia pegar aqui também, né? Aí ganharia mais um pouquinho de inflação. Mas eu vou mais focar na corrupção. Pra falar a verdade. Vou ganhar um pouquinho de corrupção ali. Mas isso aqui vai manter a gente um pouquinho sem ter que pagar empréstimos. Ok, 21%. Deixa eu ver lá como é que tá ali em cima. Ele tá indo pra onde? Volta pra cá. Ah, tá indo ali pra baixo. Ok. Ele deve me ajudar ali. Tá suave. Ok, nós ganhamos. Eu acabei nem vendo a batalha. Foi tão rápido. Mas tudo bem. Tô com um set ali. Ok. Peguei, peguei Lund. Perfeito. Aquilo ali são nobres. Vamos deixar eles ali. E ir pegando as outras regiões. Como aquela área não é nossa, a gente não tem tanta necessidade assim de perder. Ou melhor, a gente tem tanta necessidade de manter eles ali. Beleza, eles estão atacando ali a Noruega. Perfeito. Eles estão começando a ficar com entusiasmo de guerra médio. Daqui a pouquinho eles vão estar tão abatidos que eles vão acabar perdendo. Ok, consegui esse. Deixei eles ali. Que é meio que um exército que vai impedir deles virem pra cá. Enquanto isso eu vou pegando aquela região dali. Ok. Mercadores estão preocupados com a falta de proteção. Muito nosso foco em livre comércio. Deixou os mercadores preocupados. De não conseguirem todo o suporte que eles precisariam. Numa política mais mercantilista. Podemos chamar isso aqui de livre comércio. E obviamente isso aí diminuiria a eficiência da negociação. Ou nós podemos fazer um de mercantilismo. Um pouquinho mais de protecionismo. Ganharia 25 de poder diplomático. Eu vou fazer isso daqui. Porque eu não estou em condições de ficar mais negativo ali de tesouro no presente momento. Ok. Eles atacaram ali. Eles perderam, obviamente. Vamos atacar eles ali agora. Mas eu vou vir aqui primeiro nessa região aqui. É grande. E depois vamos ali pra Ljunt. Beleza? Existem várias formas de pronunciar isso daqui. Na Suécia, uma curiosidade. A gente tem praticamente sete dialetos diferentes. Que são praticamente indistinguíveis uns dos outros. Aqui na região de Skona. Que a gente chama de Skonska. O dialeto é muito estranho. A gente fala até que as pessoas têm uma batata entalada na garganta. Junto com os dinamarqueses quando eles estão falando. Porque a impressão que dá é justamente essa. Ok. E aqui já está tudo safo. Não preciso mais me preocupar tanto. E a Lituânia vai fazer um trabalho dela ali em cima. Perfeito. Ok. A gente tem uma espécie de truce com eles. Até 1452. Lituânia está querendo acesso militar? Claro. Eu deixo. Passo aí pelo meu território. Não tem problema não. Vamos lá. A Lituânia e a Dinamarca. E a Lituânia. Perfeito. Ué. Eles fizeram paz com a Lituânia. Agora eu entendi. Agora que eu entendi, tá? A gente ficou sozinho aqui. Que bosta. Ah, deveria ter deixado vocês aí, seus corno. Tudo bem. Faz isso aqui mesmo. A gente tem condições de declarar... De lutar contra eles sozinhos. Não tem problema. Eu vou só pegar eles ali. Acho que se eu fizer isso, ele vai acabar mandando as tropas deles pra cá. Isso aqui é importante pra mim por causa do seguinte. Porque a gente vai atacar eles agora. Vai fugir não. A gente consegue derrotar aquelas tropas deles ali. Beleza. A gente tem a penalidade de estar cruzando o rio, é claro. Só que a gente tem uma manobra tão grande que a gente inverte a situação. Eles que estão com a penalidade de cruzar o rio, não a gente. Beleza. A gente ganhou mais poder de guerra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra ter certeza se eles já aceitariam uma paz. Ou não? Ao contrário. Garantiu independência. Beleza. A gente precisaria de mais um tempinho de guerra aí pra gente conseguir essa paz. Ali é o tamanho da guerra, tem o menos 29 por enquanto. Teria como a gente mandar eles lá pra cima. Eu vou mandar e depois eu volto pra cá. Ah tá, tem que esperar um dia aí mais ou menos. Vamos atacar eles lá em cima. Por enquanto eles não tem nenhum soldado ali. Acho que tá suave, eu vou mandar lá pra cima. Ok, a gente vai pegar ali o Elenberg. Perfeito. Tá, a gente tá ganhando bastante pontos de entusiasmo, né? Por causa das nossas vitórias. Então, aqui a gente pode perder um de penalidade, certo? Melhor ganhar um de penalidade. Vamos dar uma olhadinha pra saber se eles estão fugindo, mas não vão... Tá, a gente tá realmente com um de penalidade, não tem problema. E a gente vai atacar ali embaixo depois. Ok, mais 2.56, perfeito. E vamos atacar lá embaixo agora. Parece que eles vão atacar ali. Quem é que vai atacar aqui? Elenberg. Ele vai chegar no dia 7. Um dia apenas, deixa eles atacarem ali. Já perderam. Agora vamos atacar ali embaixo. Certo, nem precisava atacar ali embaixo, pra falar a verdade. Eu acho que eu vou esperar mais um tempinho pra atacar ali. Deixa eu pegar essa região ali de volta. Vamos manter o diplomata? Não, vamos recurar o diplomata. Tá, a gente acabou pegando um empréstimo ali, tá suave. Por que que eu não tô atacando ali embaixo, galera? Porque eles não conseguem pegar a quantidade forte que tem ali só com 5.000. Certo, então deixa eu mandar as minhas tropas pra ali. Narve. A gente conseguiria pegar eles de volta. Ok? Perfeito. Não estou encontrando nenhum inimigo aqui em território. A gente vai só pegar essa região daqui, porque eu quero ela. Ah, eles já estão voltando ali. Calma aí, vamos lá. Hum, mercadores estrangeiros não confiam nos mercadores suecos. Perdemos menos 10% de poder de comércio global. Por causa da nossa corrupção que tá tão larga. Isso aqui vai ser um problema no futuro. Mas por enquanto, vamos lá. Eu vou tentar pegar aquela região dali. E aí a gente vai atacar eles ali embaixo. Vou chamar o diplomata de volta. Ok, isso aqui é rapidinho de pegar. Essa região daqui é importante de se pegar, porque ela tecnicamente faz parte da nossa... De... Destra... Outra lada. Agora vamos pra lá, antes que eles se reúnam. Tá vendo que tem um de 4 e um de 10 ali? Vamos lá, vamos ficar aqui no meio entre eles. E vamos pegar eles aqui. Ok, parece que um tá fugindo, perfeito. Vamos lá, os dados me ajudaram. Deixa eu dar uma reduzida aqui na velocidade. Os dados me ajudaram bastante. Aqui tá neutro um pro outro. Beleza, ganhamos. Agora vamos pra... Black. Pra gente conseguir interceptar eles ali, né? Ah, ele não tá indo pra Black. Pera aí. Pera aí, deixa aqui um pouquinho. Agora vamos. Porque agora eles travaram. Ok, eles saíram... Eles fugiram dali. Então, aqui eu não vou conseguir pegar eles, né? Deixa eu pegar eles ali. Ok? Perfeito. Eles já tão bem negativados ali na... Na guerra de independência, né? O entusiasmo dele tá muito baixo. Eles tão sofrendo muitas baixas. Provavelmente ele já não tem mais mundo de obra nenhuma. Então deixa eu dar uma pequena olhadinha aqui. Conseguimos já garantir a nossa independência. E a gente tem uma... Deixa eu ver até onde eu consigo. Pra conseguir isso aqui tudo. Não vai dar nunca. Porque... Dei uma da... Borush Clan. Sem ocupar nenhum forte naquela área. Como assim? Mas eu tô ocupado. Ah, ele tá ocupado. Bom, deixa eu continuar meu avanço por aqui. Perfeito? Opa! O milagre da vida! Consegui mais um filho. E isso aqui vai diminuir a minha exaustão de guerra em dois. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar que eu tô em guerra. E eu vou... Usar os impostos de guerra. Beleza? Consegui mais isso aqui. Vamos atacar ali embaixo. E depois vamos atacar ali a... Aquela parte ali da Noruega. Foge não. Acho que ele vai conseguir fugir. Vai. Então vamos atacar aquele forte ali. Só pra certeza. Se eles não tão atacando mais em outro lugar. Tão atacando lá em cima. Ah, ele não pode essa música. Bosta. Certo. 52. Deixa eu ver aqui até onde eles já aceitam. Aqui eles não vão aceitar por causa do forte. Se eu tirar essa daqui. Eles não aceitam por causa de quê? As demandas excedem. Deixa eu tirar um apenas. Puta. Não dá ainda. Deixa eu ver se eu tirar Black. Esse aqui. Esse aqui já tá mais próximo. Mas tudo bem. Dá pra gente manter um pouquinho mais de paz. De guerra aqui por mais um tempinho. Eu vou só ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pedir mais uns empréstimos aí. Ou dar um debunk na minha economia. Pra eu tirar essa corrupção aqui. Vai demorar muito, velho. Mas muito, 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 muito. Bom. Mas eu preciso fazer isso aqui mais algumas vezes. Vamos lá. Vamos pegar aquela região dali. A não ser que eles comecem a vir pra cá. Pesquisa de produção falha. Podemos ignorar eles. Perder 10 de prestígio. Ou perder 5 de poder administrativo. Ou perder 5 de poder administrativo. Hum. A uns 57 ali vai demorar muito, velho. Vamos fazer o seguinte. Vou atacar eles lá em cima. Se eles vierem pra cá. Eu vou lá e ataco eles de volta. Agora, como eles chegaram aqui. Tá merda. Ok, vambora. Ok, os jenomarqueses voltaram pra lá. Vamos lá fazer um outro ataque contra eles. Se a gente conseguir isso daqui. Vai demorar um pouquinho pra eles chegarem lá. Mas tem que ser antes deles começarem a ficar positivos ali. Beleza. Vamos covar. Declareira contra Novgorod. Ok, estamos quase lá. Beleza. 11 contra 15. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Ele vai chegar lá no dia 14 de novembro. Estamos no dia 12, 13 e 14. Ok. Zero, sem nenhuma liderança. Provavelmente o líder dele já morreu. E a gente tá com dois ali. Perfeito. Eu tô perdendo 90. Ele tá 350 mais ou menos. Quatro vezes mais do que eu. Oito contra 11. Ok, ganhamos mais um. Vamos lá então. Deixa eu ver como é que tá a minha score. Aqui tá em 81. Se eu viro pra cá. Não, eles não aceitam ainda. Mas por muito pouquinho. Pegar lá olhando. Demoraria mais um pouco. Acho que eu precisaria de mais uma guerra aqui pra conseguir isso. Pegar três ali já é o suficiente pra mim, pra falar a verdade. Deixa o tempo passar aqui então. Pegar aqueles três aqui pra mim já é o suficiente. Inclusive aquele forte. Vamos lá. 82 contra 82. Deixa o tempo passar mais um pouquinho. 82 contra 81. Eles já devem aceitar. Certo? Ok. Aceitaremos então essa paz. Agora aqui. Sverre. Ele está independente. Pra mim tá perfeito. Conseguimos aqui 8.5 de prestígio. Gain mais 5.9. E 18 de poder de projeção. Tá excelente. Ok. Agora que nós estamos independentes. A gente pode pegar essa missão daqui. Pegamos Vestraljotlern. Ostraljotlern também. E Skåndlern também como uma área permanente. Nosso core. Perfeito. Conquistar a Skåndia. Skånd. Aqui a gente vai precisar pegar essa região daqui ainda. Certo? E eu também quero pegar essa região daqui. Porque ela faz parte também. Como a Noruega ainda faz parte da União. A gente vai ter que declarar a guerra contra a Dinamarca mais uma vez. Pra gente conseguir pegar aquela parte ali da Noruega. Perfeito. Temos poucos rivais? Não, não temos não. A Dinamarca é uma delas. Vambora então. A minha corrupção tá crescendo. Eu vou ter que utilizar um pouquinho de dinheiro pra tirar ela, né? Eu vou só tirar todos os meus fortes aqui. E eu vou começar a drilar o meu exército em Stockholm. De resto aqui. Tá perfeito. Ficaremos por aqui então. Galerinha, caso vocês realmente queiram uma série desse jogo. Não esquece de comentar. De verdade. O feedback de vocês é muito importante pra eu saber se estão gostando ou não. Lembrando de uma coisinha. O like de vocês fortalece demais o vídeo. Beleza? Mas o dislike. Ele não é considerado uma analítica ruim pro meu vídeo. O dislike é uma analítica ruim pra vocês. A gente quase não recebe dislike, tá? Minha média de like é 99.9%. Então tá tranquilo. Mas tipo. Caso vocês não estejam recebendo minhas notificações do YouTube. De vez em quando você apertar o não gostei. Pode ser que o YouTube entenda que vocês não estão gostando dos vídeos. Aí vocês passam a receber menos alertas de quando eu posto vídeo. Beleza? Mas de qualquer forma eu tenho sempre dois vídeos diários. Caso vocês apareçam no canal. Vai aparecer da mesma forma. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Um grande abraço a todos. Tudo de melhor sempre. Valeu. Falou então. Até mais.